Ela é especial, sensacional Quando pensar no qual? Ela sobe, ela desce, que que ela mexe Menina com o corpo do mal Então para, empina, empina Sensualiza, menina Então para, empina, empina Joga o corpo pra cima Então para, empina, empina Sensualiza, menina Então para, empina, empina Joga o corpo pra cima Ela é especial, sensacional Quando pensar no qual? Especial, sensacional Quando pensar no qual? Ela é especial, sensacional Quando pensar no qual? Especial, sensacional Quando pensar no qual? Caralho, mané Que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ela é especial, sensacional Quando vença no pau Especial, sensacional Quando vença no pau Ela sobe, ela desce Que que ela mexe? Menina com o pouco do mal Ela sobe, ela desce Que que ela mexe? Menina com o pouco do mal Então para, empina Empina, empina Sensualiza menina Então para, empina Empina, empina Joga o corpo pra cima Então para, empina Empina, empina Sensualiza menina Então para, empina Empina, empina Joga o corpo pra cima Ela é especial, sensacional Quando vença no pau Especial, sensacional Quando vença no pau Ela é especial, sensacional Quando vença no pau Especial, sensacional Quando vença no pau